Você usaria uma roupa de merda. Mas não estou falando em uma roupa feia ou mal feita. Estou falando literalmente de uma roupa feita com merda mesmo. Isso pode ser quem sabe o futuro da indústria textil. Acontece que uma designer holandesa chamada Jalila Esaid, desenvolveu um tecido feito com strume de vacas. A base do novo material foi batizada de mestique e nada mais é do que a celulose que vem de plantas comidas e digeridas por vacas. Do esterco também são extraídos ácidos, o que possibilita a formação do acetato de celulose, considerado uma espécie de plástico líquido natural. Então se algum dia no futuro alguém disser que você está usando uma roupa de merda, pode ser que você esteja usando uma roupa feita realmente com merda mesmo. Tchau, tchau.